Salve pessoas! Beleza, galera? Como é que vocês estão aí? Tá todo mundo tranquilo como um grilo e manso como um ganso? Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo do meu, do seu e do nosso canal, JR Serviços Chaveiro e Projetos, trazendo sempre o que há de melhor de consertos de pequenos e médios, é letra do México pra vocês, beleza? Então vamos lá, né, galera? Trabalhando sem parar, mais um dia, graças a Deus, deseja você pra sua casa, pra sua família, um excelente dia, tarde ou noite, né? Seja a hora que vocês vão assistir esse vídeo, né? E eu estou aqui na companhia do meu amigo e fiel escudeiro. E cá, meu amigo Alcê, vamos dar bom dia pra galera, vamos falar com o povo. Ele gosta de ficar no cantinho dele ali. Quem não conhece, isso aqui é uma maritaca, né? É primo lá de terceiro grau do papagaio. Fica lá. Ele gosta de ficar ali em cima do esmerilho, que é o cantinho dele ali, ó. Quando ele está com fome, ele começa a fedir comida, galera. Ele grita pra caramba. Ele tem que levar lá pro outro cantinho dele, onde fica a água e a comidinha dele. Bom, ele é meio preguiçoso, tá, gente? Tem que levar no colo. Pessoas, está todo mundo bem? Gente, quero puxar a orelha de vocês, galera. O que que está acontecendo? Meus amigos inscritos do canal, você também que não é inscrito ainda, né? Por que que vocês só fiquem assistindo nossos vídeos, gente? Não dá like, né? Também não compartilhe, não se inscreve. Quem já é inscrito, não deixe de dar o like, gente, tá? O canal deu uma caidinha. Não sei por que parou de vir vídeos de concerto de ventilador, né, gente? Assim, eu estou diferenciando aqui os concertos, porque pra não ficar aquela coisa massiva de só ventilador, 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 ventilador. Entendeu? Aí eu dei uma misturada aí de concertos pra vocês. É bom porque a galera aprende outras coisas também, tá? Apesar que o foco principal do nosso canal é sobre ventiladores. Tá bom, gente? Então ajuda o nosso canal aí. Você que não é inscrito, você mesmo aí, zoião. Se inscreva, ativa o sino de notificações, que é muito importante. Quando ativa o sino de notificações para todas as notificações e vocês estão sempre comentando no canal e interagindo, o YouTube sempre sinalizará a vocês que tem vídeo aqui no canal. Tem gente reclamando que não está sendo comunicado pelo YouTube. Vocês têm que interagir no canal também, galera. Tá bom? Comentem bastante aí, compartilhem, tá bom? Beleza? Então vamos que vamos, né, galera? Ah, outra coisa também, gente. Apostilas sobre ventilador, gente. Você que quer aprender a consertar ventiladores, tá? Estamos aí disponibilizando duas apostilhas, a 1 e a 2, por apenas R$ 50, né? Vocês lembram aí que estavam sendo vendidas a 70, 30, a 1 e a 1 e a 2. Muita gente pediu aí para diminuir o valor, deixar um preço mais acessível, né? E assim eu fiz, galera. Eu comecei mês passado, em junho até dezembro. Chegar em dezembro, eu vou ver se eu prorrogo por mais tempo ainda as duas apostilas por apenas R$ 50, tá? Na descrição desse vídeo eu vou deixar aí o nosso contato para vocês falarem comigo lá pelo WhatsApp. Show de bola? Bom, mas o que eu tinha que falar para vocês? Nada demais, né, gente? Outra coisa, gente. Tem muita gente pedindo, galera, tá? Para eu mandar um salve aí, mandar um abraço para a pessoa, para a cidade. Está ficando difícil, meu amigo e minha amiga. Não me leve a mal, por favor, tá? Eu respondo todos os comentários, todas as perguntas aqui no YouTube. Eu respondo todo mundo. Só que para eu mandar um salve, gente, Antigamente, quando tinha menos inscritos, menos pessoas que pediam para mandar um salve, um abraço, era fácil para eu anotar o nome. Até uma de 20 a 30 pessoas em média. Só que agora, galera, ó, está difícil. Eu não sei se existe aí um programa, um sistema de separar esses nomes que a galera fica pedindo aí. É muita gente. Então, meu amigo e minha amiga, eu fico devendo para vocês. Um abraço para vocês, para a sua cidade, tá? Quem está assistindo sabe. Então já recebo meu abraço aí fortemente aqui do coração do careca. Tá bom? Gente, então vamos trabalhar, gente. Deixar de conversa para lá, né? Já se passaram em 4 minutos. Pessoas, chegou para reparo, gente. Olha esse ventilador Arno aqui de 40 centímetros, tá? A base dele, pelo que eu estou vendo aqui, já foi trocada, tá? Isso aqui é um Arno Turbo Silêncio Max. Porém, essa parte aqui não é o Arno Turbo Silêncio Max. Isso aqui já foi trocado já. Isso aqui é do mais antigo, beleza? Bom, o que é acontecendo aqui, pessoas? Ele está funcionando, gente. O motor está bom. Vou ligar para vocês verem, ó. Já fizeram até um alongamento aqui do cabo de energia. Fizeram uma emenda aqui, ó. A cliente trouxe, pediu para não mexer. Porque ela quer ele longo assim. Então, sem problema nenhum, né? Quem manda aqui é o cliente. Ó, vou ligar para vocês verem, ó. Está funcionando. Só que ele está vibrando um pouco aqui a carcaça, tá? Ó, então está um, dois. Ó. Ele está fazendo a oscilação normal. Só que ele está fazendo um barulhinho de vibração. E quando desliga ele, ó. Quando desliga ele... Deixa eu passar esse caminhão aqui, galera. Dei uma pausa rapidinho aqui para poder passar o caminhão. Imagina um lugarzinho que tem obra aqui na minha cidade, esse bairro aqui que eu moro. Bom, quando desliga ele, começa a fazer um barulho, tipo, dando uns soquinhos, né? Uma folga dentro do motor. Gente, meu óculos está refletindo para caramba. Porque aqui na entrada da minha loja é bem claro. Está vendo? Aí reflete bastante aqui no meu óculos, né? Aí quando desliga ele fica dando um soco. Eu já vi que ele está com folga, galera. Vou tirar aqui a grade dianteira para vocês verem, ó. Fica melhor assim, ó. Ó, ele está com uma folga longitudinal para frente e para trás. E uma folga de bucha, ó. Para cima e para baixo. E o engraçado é que ele ainda continua funcionando. Ou seja, começou, né? Dar o probleminha agora esse desgaste grande aí da bucha, tá? Então, galera. A gente vai fazer alguns reparosinhos desse ventilador. Outra coisa que a cliente reclama muito. Isso aqui está soltando direto. Perguntou se tinha como fixar o suporte de posição. Isso aqui. Os clientes chamam de pescoço, né? Fixar essas abinhas aqui para ele não soltar mais. Eu falei para ela. Ele vai perder o movimento para cima e para baixo. Ela disse que isso aí é o menor dos problemas dela. Ela quer que eu resolva esse barulho desse ventilador. Então, galera, vamos comigo, né? Bom, já removemos a grade dianteira. Vamos tirar agora a hélice. Estava até meio frouxa aqui essa hélice aqui, gente. Parece que esse ventilador aqui, algum curioso já andou mexendo aqui. Deixa eu colocar aqui a porca de volta para fazer uma pressão. Isso. Para expulsá-la, né? Soltou. Deixa eu tirar aqui essa chapinha. E só está só apenas com uma chapinha, galera. Olha. São três que entram aqui, ó. Está até com um furinho aqui na hélice, um rachadinho, um quebradinho. Bom, isso também é o menor dos problemas, né? Já vou até pegar mais duas chapinhas dessas para colocar aí. Para deixar separado já aqui, para quando a gente for montar esse ventilador, a gente já monta, né? Gente, está vendo esse pote, esse recipiente redondo aqui? Isso aqui, galera, é só peça da Arno, tá? Só que a gente vai mexendo aqui, vai caindo tanta coisa aqui dentro. Vou mostrar para vocês. Isso aqui não é daqui, isso aqui não é daqui. Aqui tem muita miudeza da Arno, ó. Tem etiqueta com o nome da Arno. Tem uma tampa de hélice antiga da Arno. Aqui, pessoas, ó. Até peguei mais chapinhas aqui. São três, né? Eu tenho muita pecinha dessas chapinhas quadradinhas das hélice mais antigas, está vendo? Muita coisinha. Bom, galera, vamos lá. Enquanto eu estava aqui procurando a pecinha, a gente chegou mais um ventilador para conserto ali, ó. Esse filco, muito bonito, né? Então, teremos mais um vidinho de ventilador aí após esse aqui, ó. Bom, galera, então vamos lá, né? Já separei o que eu preciso ali e vamos continuar a desmontar esse ventilador. Eu estou observando aqui, galera, o seguinte, ó. Aqui está faltando um parafuso lá em cima, tá? Tá? Terei aqui os três parafusos. Depois a gente vai repor um aqui de cima. Aquela mesma vazia tem o parafuso. Vamos tirar agora aqui esse pino de oscilação, que ativa a oscilação do... Dica que eu vou dar para vocês, já falei várias vezes. Está vendo aqui esse aqui é o pino, gente? Olha, que aciona a oscilação do ventilador. Ele tem esse corte aqui, ó. Dos dois lados, está vendo? Vocês sabem por quê? Quando ele entra no pino interno aqui dentro, tá? Para você remover essa peça, gente, nunca remova ela assim, ó. Tá? Porque vocês vão quebrar isso. E isso quebra para caramba, tá? Vocês têm que remover o pino assim, em sentido do corte, ó. Tá? Em sentido do corte. Bom, tiramos isso. Vamos tirar agora aqui a tampa do motor. São quatro travinhas. Duas em cima e duas embaixo. Com uma chave de fenda fininha, vocês vão colocar aqui, ó. E vão destravando, ó. Está vendo? Muito fácil, galera. Tem 300 mil vídeos aí no canal. Sobre isso. Está bem empoeirado aqui, olha. Eu vou deixando aqui mais ou menos aqui do jeito. Gente, a cliente é tão sistemática desse ventilador aqui. Ela perguntou se eu queria que eu desse uma soprada no compressor ou limpasse, né? Não sei o porquê que ela disse para mim. Não, não. Só faz um certo aí para mim o que eu estou te pedindo, moço. Para não ficar caro o serviço. Então, cliquei aqui na tela e estava chegando a ligação para mim. Eu não posso atender porque eu estou gravando. Aí eu falei para ela, então tudo bem. Eu vou limpar só as peças, então, que eu estou desmontando, né? Para não ficar feio também, né, galera? Ela disse que ela sabe limpar o ventilador. Então, a gente não pode também, a gente que trabalha com consertos, falar muita coisa. De repente a cliente fica chateada, a gente acaba perdendo o serviço aí por insistir em coisas bobas. Bom, então vamos lá. Deixa eu pegar um pincel aqui. Ó, o parafuso da grade dianteira estava solto. Parece que a pessoa que estava usando esse ventilador aqui, gente, estava trabalhando com pintura, né? Esse pó branco que está aqui é pó de... Aquelas massas escorridas de parede, né? Deixa eu dar uma pincelada aqui. Se não estiver enganado, essa cliente já estava reformando lá no cômodo da casa dela, trabalhando com pintura. Vai ver o pintor que botou isso lá. Pronto, vai ter uma diminuída bem grande. Bom, galera, então vamos lá. Gente, o que eu preciso fazer aqui agora, né? Esse, só para vocês terem noção, está vendo aqui a altura que está? Ele não está plano. A posição aqui do suporte de posição, essa aqui é a última, né? Ao contrário. Aí tem essa aqui, ó, que é a penúltima. Essa aqui é do meio. E tem que ficar aqui mais para baixo, ó. Está vendo? Mais reto ainda, né? Horizontal. Não está ficando porque esse PS base aqui não é desse ventilador. Deixa eu ver se é um modelo igual esse aqui, ó. O problema é que eu não tenho nenhum para mostrar a vocês. Deve ser igual o tão... Aqui, é parecido com esse aqui, gente, olha. Olha a diferença de pé. Esse daqui é desse modelo aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou deixar ele nessa mesma posição, ó, que ele não desce mais. Deixar ele bem para cá. E vou prender um parafuso aqui e outro aqui atrás. O terceiro vai vir bem aqui, ó. Eu uso esses parafusinhos aqui, gente, ó. É drywall. Esses parafusinhos pretinhos que são muito bons. Eu vou deixar ele bem mais horizontal possível. Aqui, ó. Pode ficar tranquilo que não pega no fio do chocote, que está bem distante. Outro lado. Farei a mesma coisa. E aqui atrás, colocaria um parafuso aqui, ó. E aqui atrás, colocaria um parafuso aqui, ó. Então, vocês vão ver como que eu fixei definitivo o suporte de posição desse ventilador. Tá vendo? Eu coloquei um parafuso aqui. Essas duas abas, né, que soltam o movimento de posição e uma aqui atrás que trava essa parte mais grossa aqui, ó. Então, não vai correr o risco, né, desse ventilador ficar mais soltando a sua cabeça, do seu corpo, do seu pé base. Beleza? Ah, Johnny, agora como é que você vai fazer para soltar o motor? Gente, não tem mistério não. Ele tem um pino aqui, ó. Na parte da frente, tem uns modelos que parafusam. Esse aqui é pino, ó. Você puxa esse pino e o motor desloca. Você soltando do suporte de posição. Tá? Tirei o pino. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Na parte de trás, vamos soltar o capacitor. Deixar o parafuso aqui, ó, separado. Vamos tirar a caixa de oscilação. E também são três parafusos. Gente, não sei se vocês estão percebendo, né? Eu troquei a minha parafusadeira por esta daqui, galera, ó. De 21 volts. A minha era de 12, né? Por quê? Aquela de 12, para mim, estava ficando um pouco fraca. Aí chegou uma pessoa que quis me comprar aquela parafusadeira. Eu não ia vender e nem ia comprar outra. Calhou de. Eu vender aquela e eu comprar essa daqui, ó. Ainda está em fase de teste ainda, olha. Já tem já um mês já que eu estou utilizando. Não recarreguei ainda. Muito forte. Ela é parafusadeira, furadeira e martelite, olha. Se vocês quiserem comprar, produto muito bom, tá? Só que ela é bem diferente. Ela já é um pouco mais, né? Bruta. Maior do que a outra. Bom, soltamos aqui os três parafusos, tá? Vocês vão puxar o chicote para a esquerda. Puxar a caixa de oscilação para trás. Jogar lá para a direita. Assim. Ela soltou. É de encaixe, tá vendo? Beleza. Agora a gente vai soltar esse motor. Só puxar para cima, ó. Vendo como é que ele soltou? Puxar um pouco do chicote para fora. Aqui, ó. Vou botar aqui na bancada. Para vocês verem melhor. Vou chegar vocês mais para cá. Aqui. Então vamos lá, galera. Olha aqui a folga aqui, tá vendo? Não sei se é no bancal dianteiro ou traseiro, né? A folga dessa bucha. Então o que a gente vai fazer agora? Tirar esse anel que trava aqui, ó. Que é o batente da hélice. Um alicatezinho de corte. Ou um alicate comum universal, né? Agora aqui na bancada eu vou colocar ele aqui, ó. Nesse furo. E soltar esses quatro parafusos. Bom, soltamos os quatro parafusos. Vamos retirá-los. Tô deixando tudo separadinho aqui, galera, ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora a gente vai deslocar esse mancal, né? A gente vai soltá-lo daqui, separá-lo. Aquela mesma chavinha de fenda fininha, vocês vão colocar aqui por baixo. Como esse motor aqui nunca foi aberto antes, ó. E aqui embaixo também, ó. A gente vai tirar o mancal junto com a bobina estatora, tá? Assim, ó. Retiramos. A primeira coisa que eu vou ver aqui vai ser o seguinte. Deixa eu cortar aqui esse... A presilha. Pronto. Se a folga é no mancal dianteiro, né? Ó. Tá vendo aqui, ó. Pra cima e pra baixo, ó. Vamos ver se atrás também tem folga. Vou tirar aqui com muito cuidado. Galera, folga só no mancal dianteiro mesmo aqui, ó. Uma folga bem pequena, mas se não trocar essa bucha agora, galera, vai dar problema. Atrás não tem folga nenhuma, ó. Então, mais simples ainda, né? Já vou deixar lubrificado o mancal traseiro, a bucha. Olha, com um recipiente desse aqui que tem esses biquinhos longos, gente. Se vocês puderem comprar na internet, vende, tá? Eu uso óleo automotivo, tá, gente? Muitas pessoas estão me perguntando aí no canal. Johnny, qual o óleo que você usa para lubrificar motores de ventilador? Óleo automotivo, galera. Que é um óleo de alta temperatura. É o 10W40 semissintético. Vou deixar aqui, ó, onde fica a bucha, alojada a bucha, ó. Com bastante óleo. Tá? Enquanto o óleo está penetrando ali pela esponja, pelo feltro, tá? E alimentando a bucha de óleo. Lubrificando. Essa bucha, gente, é um material poroso. Até esqueci o nome, tá? Um inscrito do canal até falou pra mim outro dia aí. O material que é feito é essa bucha aí. As buchas de ventiladores, né? Ela é igual uma esponja, porém é de ferro. Aí o óleo penetra dentro daquele material, mantendo sempre a lubrificação. Entre a bucha e o eixo. Tá? Então a gente vai tirar esse eixo daqui. Tá vendo por que ele está agarrando aqui, gente? Olha. Justamente por causa desse corte que tem aqui, ó. Onde pega aquela arruelinha de trava, né? Conforme ela vai movimentando, vai criando mais rebarbinhas aqui nesse corte. Fazendo que a mesma garra é aqui na bucha. Fique travando ali. Folgazinha. Então a gente vai trocar a bucha desse arruelinha. Bom. Então vamos lá, galera. Johnny, como é que vai substituir uma bucha desse ventilador arruelinha? Muita gente também me pergunta. Porque esse aqui, além de ter o guia-aranha, tem essa capinha de proteção. Gente, muito simples. Tá? Vocês vão pegar uma chave de fenda longa, um pouco engrossa, como essa daqui, ó. Vocês vão introduzir aqui, por debaixo dessa capinha. Se tiver mão firme, ó. E vão fazer um giro para a direita. Sentido horário, ó. Soltou. Tá vendo? E ela só dá uma leve amassadinha aqui, ó. Isso aqui com um alicate. Vocês conseguem desamassar. Beleza? Bom, vamos deixar aqui separado. Johnny, agora temos aqui a trava-aranha. Como é que você solta isso aqui? Gente, já ensinei para vocês várias vezes. Vocês só vão precisar de duas ferramentas apenas, tá? Um alicate de bico. E uma chave de fenda média. Como esta daqui, ó. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão virar a bucha para dentro. Assim, ó. Rodar ela para esses dentinhos aqui desta trava-aranha. Tá? São sete travinhas. Olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Você virou a bucha assim, ó. De lado. A boca da bucha. A abertura da bucha de lado. Tá? E com o alicate de bico. Vocês vão levantando travinha por travinha dessa aqui, ó. Para cima, ó. Levantei uma. Ó. Levantei a segunda. Aí vocês vão rodando a bucha, ó. Levantei a terceira. Gente, muito cuidado para não se machucar, tá? Com a mão sempre firme. Vai levantando, ó. Muito simples. Menos de um minuto. Vocês vão pegar a bucha com o próprio alicate de bico e tirar para fora. Tá vendo como é que ficou as travinhas todas assim para cima? Olha lá, ó. Beleza? E aqui está a bucha, ó. Essa bucha está com folga, galera. Tá? Vamos pegar aqui uma bucha nova. Lembrando a vocês, gente, que existem apenas duas medidas de bucha para esses ventiladores convencionais. Tanto de 30 centímetros como os de 40. Eles utilizam a mesma bucha. Agora, a diferença dos ventiladores Arno para os demais é a medida. A bucha dos ventiladores Arno, galera, a medida é 7,8 milímetros. Diferente da bucha dos demais ventiladores, que é tudo 8 milímetros. Beleza? Então, vamos lá. Esse aqui é do Arno, ó. Ela é menor, mais apertadinha. Isso aqui. Vou colocar aqui no eixo para vocês verem. Deixa eu só dar uma limpada aqui, gente. Nesse eixo, já volto aí. Dá uma limpadinha ali rapidinho. Na própria escova. Aqui é a bucha da Arno. Não é que ela entra bem justa, ó. Tá vendo? Ela nem desce. Então, fica bem rente. Muito boa. Diferença da outra, que você coloca, ela descia direto, né? Então, a gente vai instalar a bucha nova agora. Vocês podem ver que uma é meio amarelada, que é a que estava no ventilador. Trocamos por essa aqui, que é mais prateada. Bom, lá. Vamos lá, galera. Johnny, como é que você coloca e instala a bucha nova agora? Do jeito que a gente tirou a bucha velha, a gente vai colocar a bucha nova. Assim, de lado. A outra coisa, galera. Não vou precisar trocar o feltro, porque ele ainda está muito novo. Tá vendo, ó? Coloquei a bucha nova. Beleza? Agora, vamos lá, gente. Com a chave de fenda, vocês vão dobrar para dentro as travinhas. Vocês vão pegar aqui na ponta da travinha, como aqui no vídeo, olha, e apertar para dentro. Uma por uma. Sempre ao lado da abertura da bucha. Dobrou. Aí você vai virando a bucha, ó. Muito cuidado para não arranhar a parte interna da bucha, tá, gente? Combrou a segunda. Vai virando, ó. Terceira. Aí vai. Prontinho. Agora é só vocês posicionarem a bucha, ó. Bucha substituída. Beleza? Vamos pegar o óleo para deixar lubrificado. O óleo vai penetrando lá dentro do filtro. Aqui onde fica a bucha. Feito isso, galera, vamos colocar de volta essa capinha protetora aqui, ó. Bem simples, tá, gente? Olha. Vocês vão enfiá-la assim de lado. Vamos pegar a chave de fenda e vai pressionando para ela ir entrando, ó. Agora a gente pega o martelinho e vai batendo firme e devagar. Até ela travar por completo, ó. 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 Prontinho. Bucha substituída, ok? Coloca mais um pouquinho de óleo. Quanto mais lubrificação houver, melhor o serviço. Agora, galera, vamos colocar o óleo aqui no eixo. Vamos colocar outra coisa que eu falei para vocês, né? A gente estava com uma folgazinha aqui longitudinal. A gente vai resolver isso agora. Vou colocar aqui o mancal dianteiro, encaixado aqui, ó. No estator, né? Na bobina. E vamos ver a diferença. Da folga, né? Temos que colocar a arruela na frente ou atrás? É na frente. Então, vou tirar aqui, ó. Colocar uma arruelinha somente aqui na frente. Uma arruela de fibra. Sujou um pouco de óleo aqui. Até o rotor sujou um pouco. Vou pegar aqui. Só uma arruela. Essa aqui já é o suficiente. Uma arruela de fibra. Pior que eu peguei a mais fina, gente. Aqui tem um buraco maior. Pronto, é essa daqui. Tá vendo essa rodinha meio vermelhada, meio marronzinha? É a arruela de fibra. Agora, vou colocar aqui. Beleza. Vamos colocar de volta o mancal traseiro, já lubrificado. Encaixei. Deixa eu limpar aqui. Prontinho. Vamos colocar aqui os parafusos. Vou colocar só dois parafusos, galera. Assim, ó. Cruzados. Dá para a gente fazer um teste, né? Dá uma alinhada aqui nesse eixo. E sabe por que eu estou dando essa batidinha aqui, galera? Porque toda vez que a gente desmonta, tá? O motor de ventilador, de várias maneiras, para várias maneiras, para fazer algum serviço na bobina ou para trocar a bucha, geralmente essa bucha não fica 100% alinhada horizontalmente. Depois que você monta o motor, a gente dá essas batidinhas aqui, ó, para as buchas ficarem bem alinhadinhas no eixo, né? 100%. Tanto a bucha do mancal traseiro, quanto do mancal dianteiro, ficar horizontalmente. Para ela não prender e enforcar o eixo. Ó, está bem soltinho, está vendo? Bom, vou ligar aqui na energia para fazermos o teste, né? Três velocidades funcionando perfeitamente. Agora vou colocar os dois parafusos restantes. Na mesma posição aqui, ó, vou colocar a caixa de engrenagem, um chamo de caixa de giro, um chamo de caixa oscilante, um chamo de caixa de engrenagem, enfim. É caixa de engrenagem porque aqui dentro tem as engrenagens da oscilação. Vou até colocar um pouco de graxa aqui dentro. Por aqui dentro eu coloco a graxa, tá, galera? Só que eu preciso desse ventilador no seu suporte de posição, justamente por causa desta haixa que é oscilante. Então vamos colocar todo mundo aqui de pé. Vou colocar vocês agora um pouquinho para trás e levantar aqui. Ó. A gente vai encaixar aqui, ó. Voltar o chicote um pouco para dentro. Encaixou. Beleza? Vamos colocar. Encaixamos aqui, ó. Tá? Vou até colocar um pouco de graxa aqui. É isso. Vamos colocar o seu pino. Agora a gente vai colocar a caixa de oscilação. Encaixa aqui o nosso suporte, tá? E joga ele para a esquerda. Assim, ó. Aí encaixou aqui. Vamos parafusar. Três parafusos. Vamos colocar aqui o primeiro de cima. Esse aqui eu vou deixar por último. Aqui do lado esquerdo, galera, tá vendo? Essa abraçadeira aqui, ó. Isso aqui é a trava chicote. Para que não aconteça nenhum acidente ou incidente de puxar esse fio preto aqui de dentro e vier arrebentar tudo. Por isso que tem essa travinha aqui, ó. Agora, a última parafusa aqui do lado direito, ó. O capacitor vai voltar para o seu lugar na tampa da caixa de engrenagem, né? Por um parafuso. Esse aqui, ó. Bom. Agora, aqui no chicote, né? A gente vai ter que fixar a borrachinha esticadora. Que é esse anelzinho aqui. É tipo um o-ringzinho, tá vendo? Essa borrachinha. Esse anel, ó. Ele é preso aqui no mancal por uma abraçadeira. Essa é uma abraçadeira bem fininha. Essa não passa ali, ó. Tá vendo, ó? Aí vai entrar por dentro aqui do anel. Tá acompanhando aí? Prontinho. A gente vai cortar agora aqui esse excesso. Aí mantendo sempre esticadinho o chicote, né? Beleza? Acabou, Jones? No! Vamos continuar a sua linha de montagem, né? Aproveitando, eu vou limpando. Quando a gente conserta a ventiladora, a gente suja muito de óleo. Manter sempre limpo é bom. Bom, galera. Agora, vamos colocar a grade traseira. Que é esta daqui, ó. Vou colocar de volta, tá? Os três parafusos que estavam aqui, ó. Que são esses aqui. A gente vai colocar de volta ali. Lá dentro dos seus buraquinhos, gente, já tem já... As arruelas de pressão. Elas não saíram. Elas ficaram fixadas lá no plástico. Coloquei um em cima. Vamos colocar dois em cada lado aqui. Falta um aqui embaixo. Esse de baixo não vou colocar justamente porque o parafuso, ele trava bem nesse pino que faz esse movimento de um lado para o outro. O pino fixo que fica no suporte de posição, tá? Ele vem invertido. São três parafusos assim em cima. Embaixo, não. Agora, a gente vai colocar a hélice para vermos aqui como é que ficou o comportamento desse motor após a substituição da bucha e sua lubrificação e a instalação de mais uma arruelazinha de fibra para tirar a folga longitudinal, para frente e para trás. Esqueci também desta trava aqui, galera, ó. Vou entrar de volta agora. É o batente da hélice. Pronto, coloquei. Vamos colocar a hélice. Sempre seguindo aqui, ó, o encaixe das abinhas da ponta do eixo. Agora sim, as três chapinhas. A arruelinha de pressão. E a porca de rosca esquerda. Com uma chave canhão número 8, você tira e coloca, né? E aperta. Sempre sentido anti-horário para apertar, tá, galera? Beleza. Bem soltinho a hélice. Ó, não tem folga nenhuma. Vamos ligar para fazer um teste? Acabou a vibração. Acabou o barco do soca, soca, né? Desligado, fica até mais solto. Desligado. 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 Desliguei, tirei da energia. Deixa eu botar aqui, desligado. E tem que rodar bem soltinho, gente. Aquele barulho de soca, soca, tava, tinha, né? Acabou. Muito bom, galera. Vamos colocar agora a tampa do motor. A gente até comentou comigo que essa tampa do motor aqui estava meio solta. Só que, na verdade, ela não estava meio solta. Ela estava desencaixada corretamente, né? Não estava encaixada corretamente. A gente vai encaixá-la. Vamos. Encaixou. Parece, galera. Parece. Ela está pegando em algum lugar do lado direito aqui. Não sei o quê. Não tem nada a ver com o chicote, não. Vamos colocar de novo. Ah, tá. Beleza. Encaixou. Bom, vamos colocar o pino de oscilação. E, por último, a grade frontal. A grade dianteira. E, por último, o ventilador está montado, né? Chamou aqui essas ferramentas. Então, vocês viram o que nós fizemos aqui, né, galera? O que foi feito nesse ventilador. Trocamos a bucha. Acrescentamos mais uma arruela de fibra entre o eixo e a bucha. E fixamos o suporte de posição, né? Com três parafusos. Um em cada lado e um aqui na parte traseira. Vou ligar aqui na energia. Botar vocês mais pra cá, ó. Fica melhor pra pegar todo o ângulo do ventilador, né? Ficou bem forte, galera. Ficou bem forte, galera. Beleza. Bom, meus amigos e minhas amigas. Levamos aí, ó. 43 minutos, né? Tirando o tempo de conversa e o tempo de filmagem que eu paro pra poder atender clientes. Esse serviço que seria feito em meia hora. Ou até menos. Beleza? Bom, no canal, gente, tem mais de 100 vídeos só de ventilador, né? Muitos vídeos aí trocando bucho, como eu fiz aqui. E mais alguns outros reparos também. Ok? Então, lembrando a vocês mais uma vez. A postilha sobre conserto de ventilador disponível, né? Só vocês entrarem em contato comigo pelo telefone que vai estar fixado na descrição desse vídeo. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado. E que esse vídeo aí ajude muita gente. Então, eu preciso que vocês se inscrevam. Deixem o like. Compartilhem o nosso conteúdo. Ativem o sininho de notificações e comentem bastante. Vamos fazer que o YouTube, galera, divulgue nossos conteúdos aí pros quatro cantos desse Brasilzão. E fora do Brasil também, né? Então, mais uma vez, agradeço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E VIVO ROCK!